Hello! Hello, hello! Olá, galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo super diferente, que vocês não estão acostumados a ver no meu canal. Mas eu vim com indicações de canais. Este é o meu canal, é o que tá de fundo pra vocês aí, tá? Possam ver aí... Olha como eu sou linda! Sou uma gata, que guida! Agora, eu vou indicar o da Lu Variedades. A Lu é uma parceira, assim, top. E ao mesmo tempo, ela fala de tudo. Ela fala de culinária, ela faz blog da vida dela. Fala sobre diquinhas rapidinho pra você que tá procurando alguma coisa. Então, entre no canal da Lu, se inscreva, deixe seu like e veja os vídeos dela que vocês vão adorar. Ela é uma mulher incrível. Então, gente, e também tem o canal do Mu Fernandes. É um canal onde ele vai falar um pouco da vida dele, mostrar das coisas que ele faz, desafio, tags. Vai responder vocês, vai trazer pessoas especiais. É um canal super diferente. Tem a irmã dele que ele trouxe diferente no canal dele pra gravar junto com ele. Então, meus queridos, também deixem seu like. Se inscrevam, deixem seu like. Ative aí as notificações. E curtam o canal do Mu, vocês vão gostar. Cobrem ele aí pra ele postar mais vídeo, pra ele fazer mais vídeo, tá? Mas é uma pessoa super gente boa. Vocês vão gostar dele, ok? Temos também a Natália Renocchi. A Nath também é muito parceira. A Nath é gente boníssima. E no canal dela, ela fala mais sobre cabelos, tá? Você que procura aí hidratação pro seu cabelo, máscara pro cabelo, ela fala bastante. Mas ela também tem outros vídeos que falam aleatório de outras coisas, assim. Você vai gostar do canal dela. Então, se inscreva e deixe o seu like. Agora nós vamos pro Caveira TV. Você que tá aí, paradinho, quer ver um canal, assim, de humor, dá um pouco de risadinha. Só pelo banner dele já dá pra ver, né? A pessoa usa peruca, vassoura. É a coisa mais top do mundo. Sério. Vocês vão adorar o Caveira TV. Se inscrevam, deixe seu like. Ative aí o sininho pra vocês, tá? Vocês vão amar. Agora eu vou trazer pra você o papo improviso, tá? Ele faz bastante desafio, desafio, desafio. Não, é desafio. Ele faz sobre trote, já vi ele trolando a irmã dele outras vezes e tal. Então, vocês vão amar o canal dele. Se inscrevam e deixam o seu like. Olha que banner top, hein? Papo improviso. O Danilo Magno. O Danilo, ele já tá na sétima aplicação de Enê. Ele é muito top. Danilo. Se inscrevam e deixam seu like. Vocês vão adorar o Danilo, tá? Ele é super divertido também. E agora ele tá soltando os cachinhos dele com o Enê. Então, vão lá no canal dele. Se inscreva e deixe seu like. O próximo é uma galera que eu gosto muito. São os meus filhinhos amados. Vitória. Que é o Vi. O João Pedro. E o Pedro Augusto. São meus três filhos, tá? É Vi, J.P. Françoso. Então, se inscrevam. Deixem o seu like. Ative aí o sininho. E... Olha que top. Vocês vão amar. E pra terminar, o último, não menos importante. Vem o nosso Rafa Zica. É o Rafael, né? Canal Sem Limites, Ribeirão Preto. Ele também faz bastante... Ele também é um canal de humor. Mas ele tem outros vídeos aí super legal. Então, se inscreva. Deixa o seu like. Vocês vão amar. E é isso, galerinha. Um vídeo bem rapidinho. Pra que vocês possam aí... Conhecer as pessoas que eu assisto. Que eu indico. E... Obrigado pra você que conseguiu chegar até aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal. E deixar o seu like. E até. Tchau. Fui. Tchau.